Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Diz-se o anjo à Virgem, Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Vossas mãos me modelarão, me fizeram, fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis, onde me ver com alegria, pois nas palavras que dissestes, esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem, e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade, defendei-me desses homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida, poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime. Eles investem contra mim, sem eu ter culpa. Despertai e vinde logo ao meu encontro. Minha força é a voz que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Deus virá com o Seu amor ao meu encontro. E hei de ver meus inimigos humilhados. Eu, então, hei de cantar Vosso poder. E de manhã celebrarei Vossa bondade. Porque fostes para mim o meu abrigo, O meu refúgio no dia da aflição. Minha força, cantarei Vossos louvores. Porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós esta vez irado, voltai-vos Abalastes, partistes a terra Reparais suas brechas, pois treme Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude em ouvir-nos Deus falou em seu santo lugar Exultarei repartindo-se quem? E o vale em sucó medirei Na lá, manassés me pertencem Efraim é o meu capacete E Judá o meu cetro real É Moab, minha macia de banho Sobre Edom eu porei meu calçado Vencerei a nação filisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E Ele vai esmagar o opressor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Disse o anjo à Virgem Maria Alegra-te Oh cheia de graça O Senhor é contigo És bendita Entre todas as mulheres da terra Isto diz o Senhor Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó E terei compaixão de suas moradias Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos Pelo amor que demonstrais ao vosso povo Visitai-nos com a vossa salvação Ó Deus onipotente Ó Deus onipotente Dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso filho Para que, instruídos pelo próprio Salvador Corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Também Amém 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 Obrigado.